Agora é economias e informações do mercado financeiro com Samy Dana. Em um dia em que operou o tempo todo no campo positivo, o Ibovespa fechou ontem em alta de 0,59% aos 118.313 pontos. O dólar comercial recuou 1,23% e fechou nos R$ 5,57. Desde 19 de fevereiro, o Ibovespa não fechava acima dos 118 mil pontos. Mas, seguindo o bom momento das últimas semanas, o principal índice da Bolsa Brasileira se firma de volta a caminho da máxima do ano, que é R$ 125 mil. Dois fatores pesaram. Um, foi o bom dia das bolsas americanas, que operaram entre perdas e ganhos, mas a partir da metade do pregão, se firmaram no campo positivo. O Dow Jones, índice da Bolsa de Nova York, o SP500 e a Nasdaq, das empresas de tecnologia, subiram entre 0,17% e 1%. Os investidores americanos seguem otimistas com as negociações do Congresso do Grande Plano de Investimentos de Joe Biden, que deve injetar 2 trilhões de dólares para modernizar a economia e combater a pobreza no país. E esse dinheiro pode beneficiar muitas empresas listadas nas bolsas. E, por isso, reagem positivamente a notícias que a aprovação está mais próxima. Por aqui, o Ibovespa também repercutiu a notícia de que o presidente Jair Bolsonaro comandava, à tarde, uma reunião para tentar achar uma solução para um impasse envolvendo o orçamento que saiu do Congresso com um estouro de R$ 16 bilhões. A informação de que os deputados e senadores não aceitam ficar sem verbas para obras, mesmo tirando dinheiro de gastos obrigatórios, como Previdência, enfraqueceu a Bolsa nos últimos dias, devido à preocupação que o teto de gastos acabe enfraquecido. Uma possível solução que mantenha os gastos sob controle acabou tendo o efeito contrário e ajudando na alta, que só não foi maior devido a mais um dia ruim das ações da Petrobras. As declarações do presidente contra o aumento do preço de gás pela Petrobras na quarta-feira seguiram pesando sobre o papel, que caiu 1,25% e acabou segurando um pouco o índice. Segundo analistas, a tendência da Bolsa, no momento, é de alta. Mas, obviamente, vai depender da Petrobras, que tem um peso enorme no índice.